Olá, hoje começamos aqui de novo com mais uma alimentação saudável. O prato principal hoje temos feno. O feno hoje é o prato principal. Do lado do feno a gente encontra a beterraba, com certeza dois ovos, uma semente adormecida na água de abóbora e do lado encontramos as azeitonas. Então isso é um prato de hoje e vamos colocar hoje um óleo de alecrim, que eu mesma fiz uma quantidade um pouquinho razoável. Não precisa de ser tão pouquinho não. Um filézinho de óleo. Esse óleo de alecrim ele está feito no azeite, então azeite de alecrim. Então espero que estão aí saboreando, está um prato fantástico e agora eu vou me alimentar. Olha o que eu tenho para hoje, pescada, dois pedaços de pescada com azeitonas, com mostarda, broto de mostarda e vamos seguindo aqui, é outro broto, broto de alfafa. Olha, é um pouquinho diferente do broto de alfafa. Temos aí também, não esquecemos da beterraba orgânica. Umas, duas pedacinhos de girassol, de broto de girassol e para completar lentilhas. Lentilhas germinadas no ar. O brotinho está bem pequenininho da lentilha. Ela foi no ar, essa lentilha. Olha para vocês verem o broto dela. É um broto que está no ar. Tem um pouquinho só de folhinho, mas é um broto germinado no ar. Então esse é meu. Esse é o meu almoço de hoje. E para acompanhar, claro, que vamos colocar um pouquinho de óleo de barçã. Barçã de semente de abóbora. Ah, esqueci. Esqueci que tem ali uma semente de abóbora ainda. Eu vou pegar. Esquecendo da semente de abóboras. Vamos espalhar ela por alguma parte, né? Porque elas vão todas para o mesmo lugar. Semente de abóbora é adormecida na água. Já coloquei o básico. E para a nossa sobremesa, a gente tem o chocolate 85% cacau. Chocolate 85% cacau. Está aqui. Chocolate 85% cacau. E 25 gramas. E umas duas amêndoas. Não. Notes do Pará. Então o restinho que tinha. Para controlar a tireoide. Então esse é o meu almoço de hoje. Com delícias e tudo. Olá, hoje o nosso prato vai começar de novo com a pescada. A metade de uma pescada. Aí vamos para a nossa mostarda. Broto de mostarda. Amêndoas. Amêndoas dormidas. 40 horas na água. Temos esse pezinho aqui de coentro. Esse que está aqui é coentro. Também temos brotos de... Esqueci. Broto de... Camus. É um trigo. Esse amarelinho é broto de trigo. Especial. Camus. E aqui é a famosa alfafa. Hoje o meu prato está bem, bem colorido. E para completar, temos a cenoura. Gente, olha que beleza de prato. Todo colorido. E vou contar para vocês aqui um segredo. Não, vou deixar um segredo para fazer o vídeo do segredo. Porque senão não vai ter graça, né? Eu vou contar o vídeo do segredo. Então, e de sobremesa, não mais, não menos, do que um tabletinho de chocolate. Cacau, 85%. Hoje não vai ter pera, porque não tem pera. Então, hoje, hoje, esse é meu prato. Ok? Bom apetite! Bom apetite!